Água impressionante que vocês ta vendo ai As coisas eu to vendo não chegou né, ta chegando também aqui Nem a câmera Da pra ver a sombra dos peixes né, que os peixes são bem Camuflado Mas da pra ver os peixes também Ah ta tendo iluminação né Feito de bambu em apenas parece Vamos lá Vamos lá Aqui já começou o menacão. Lidada do Museu da Salamandra e dos 48 Cachoeiras, né, tem a possibilidade de ver o Salamandra gigante livre na natureza, mas é difícil, e é bem camuflado, aqui, ó. Apenas pra não estar com as coisas de outono, se não eles voltem mais uma vez, na metade de novembro. Vai tirar uma foto, né. Vamos entrar, né. O mate não derrubou o truque, né, então se fosse comprar o medalha, conta certinho, né. Tive que comprar o cuida também, pra saber se tava comendo. O museu não mudou nada, né. Bem, desculpa. Como é que você pode comer? Vamos lá, gente. Muito bem, vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, aqui eu vou colocar mais amuflândido para o pessoal ver, né? Não sei se eu vou colocar mais amuflândido para o pessoal ver, né? Aqui é só para o pessoal ver, tá conseguindo passar antes. É, como faz um impressionante, mas perfeito. Caramba, a lua fleba, mas você ainda vai ver a flor vermelha. Não respira, não solta bolha. Parece uma visão. Não, não, não. Eu sabia que era só 5, se eu não me engano. Esse é alto de pouco de emissão, esse é o último. É, como faz. Não, não, não. O que é isso? 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 Olha o falcão aqui. Caramba, é grande. Escadores. Mergulham na água sem medo. O que é isso? 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 O que é isso?